E uma audiência pública promovida pela Prefeitura de Blumenau apresentou as propostas de alteração ao código de edificações e de antenas de telecomunicações na cidade. Veja os detalhes na reportagem. A nova proposta para regularizar edificações construídas com alguma irregularidade até o ano de 2014 e que não esteja em áreas de risco ou de preservação permanente, prevê aos proprietários dos imóveis o pagamento de uma compensação financeira considerada mais em conta em relação à lei que está em vigor. É um avanço importante que vem também no sentido de reduzir um pouco o valor dessas compensações urbanísticas. Nós tínhamos um determinado valor já em prática há cerca de um ano e nós percebemos que muitos contribuintes, boa parte do cidadão que buscou essa condição não tinha o aporte financeiro necessário para fazer a regularização. Então nós estamos estendendo o prazo de pagamento e criando alguns elementos que em alguns casos vai haver uma redução do valor da compensação, obviamente facilitando para que o número maior de pessoas possam regularizar as suas edificações. Na audiência pública realizada na sede da Ampe, a Prefeitura apresentou ainda os detalhes da proposta da nova legislação que trata da instalação de antenas de telefonia móvel em áreas públicas e privadas. Com as alterações, as empresas deverão oferecer um sinal com mais qualidade aos moradores. O município então propõe a redução do tamanho dos terrenos, nos quais se possa permitir a instalação de antenas, reduz os recuos em relação à frente dos terrenos e as laterais, altera questões relacionadas a determinados zoneamentos, a possibilidade de instalação em todos os zoneamentos, e sobretudo busca simplificar de forma significativa a estrutura, a forma de apresentar os projetos junto à Prefeitura, tentando sumarizar e deixar algo bem rápido, bem célebre no sentido do município ter agilidade na aprovação desses equipamentos. As propostas serão levadas ao Conselho de Planejamento, numa reunião que será realizada nesta quinta-feira. Se forem aprovadas, elas serão encaminhadas ao prefeito, que pode sancioná-las no prazo de um mês. Já foram superadas, nós tivemos uma audiência pública anterior promovida pela Câmara de Vereadores, onde a maior parte das dúvidas já foram sanadas. Então a gente imagina que possa realmente, na questão das antenas, avançar de forma bem rápida. A Câmara de Vereadores